Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Que bom que você está aí, nos acompanhando. Agora, iniciando uma nova série, dentro do Devocional Gente Amiga, vamos nos ocupar com o Sermão do Monte, uma das tantas sugestões que recebemos para a continuidade do nosso Devocional. Gostaria de convidá-los também, sempre que possível, para ler na Bíblia, na sua Bíblia, a palavra que dirigimos aqui. Então, Mateus capítulo 5, os versículos 1 e 2 para o dia de hoje, que diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram e se aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo. Então, o início da nossa caminhada ao redor do Sermão do Monte, começa por essa parte conhecida como as bem-aventuranças. Mas antes de entrar, propriamente dito, nas bem-aventuranças, eu vejo aqui uma atitude muito interessante. Apesar das multidões, Jesus dedicou um tempo especial aos seus discípulos. Subiu ao monte, se assentou. É provável que os seus discípulos tenham se assentados ao redor dele. Era comum, naquela época, também, os, vamos dizer assim, aprendizes estarem próximos, perto, para ouvir o que o seu mestre tinha a ensinar. Lembrando que Jesus era considerado um rabi, também por ser alguém que ensinava. E, justamente, é o que acontece a seguir. Jesus começa a ensiná-los. Muito bem, quem nós somos? Cristãos ou discípulos? Parece coisas muito próximas, mas são bem distintas. Discípulo é aquele que, além de crer, quer aprender, quer crescer. Está pronto para ser ensinado pelo mestre. Jesus se assentou. O assentar-se significa dar um tempo. Havia muitas demandas em relação às multidões, especialmente as curas que as pessoas buscavam. Mas, naquele momento, Jesus precisava ensinar algo muito especial aos seus discípulos. Por isso, essa parte da Bíblia, conhecida como Sermão do Monte, tem tanto destaque e importância. E você? Tem se assentado para ouvir o mestre? Tem parado de outras coisas para se ocupar com as palavras dele? Tem dado um tempo especial de atenção ao mestre? Tem permitido estar próximo do mestre? Sair, andar com ele? Se não é possível assim fisicamente, mas, sabe, dar um tempo de qualidade, o qual somos ensinados nos dias de hoje. Assentar-se, aquietar-se, estar pronto para ouvir e deixar-se ser ensinado. São coisas que não mudam na vida de um discípulo. Convido para orar. Senhor Deus e Pai, que nesta nova caminhada agora pelo Sermão do Monte, possamos aprender e entender ainda mais que somos chamados para sermos teus seguidores bem de perto, discípulos e discípulas, também nos tempos de hoje. Coisa que não é tão simples nem tão fácil. Mas abençoa-nos, Senhor, nesta caminhada, que o teu Santo Espírito vá à nossa frente, nos conduza para termos aqui, quem sabe, novos referenciais para o nosso viver. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente e amiga, obrigado pela sua companhia neste dia. Amanhã, se Deus permitir, estaremos novamente aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus. E até lá, então. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.